Fala seus loucos pelo Cruzeiro, estamos aqui para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo. Dessa vez eu trago para vocês um vídeo diferente, um vídeo de domingo, um vídeo com seis motivos para o Cruzeiro ser o maior time de Minas Gerais. Galera, antes de começar o vídeo, desde já peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam no canal caso não forem inscritos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso primeiro motivo, o Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil no cenário nacional. Não estou falando que o Cruzeiro é o maior campeão dentro de Minas Gerais, não. O Cruzeiro é o maior campeão não só de Minas Gerais, e sim do Brasil todo. Depois da mudança do Brasileirão para o modelo de pontos corridos em 2003, a Copa do Brasil se tornou o principal torneio de mata-mata do país. A Raposa soma seis títulos no torneio em 93, 96, 2000, 2003, 2017 e 2018. E é o maior campeão da competição nacional, o rei de Copas do Brasil. Isso mesmo, é o Cruzeiro. E nem sequer estou falando da maior torcida, porque o Datafolha divulgou neste mês que o Flamengo segue liderando com 18% dos torcedores brasileiros e o Clube Mineiro com maior torcida é o Cruzeiro com 4%. O Atlético vem depois com 2%, ou seja, o Cruzeiro é, além do maior campeão nacional da Copa do Brasil, ainda assim tem a maior torcida, porque tem mais línguas que falam por aí que não tem a maior torcida de Minas Gerais. Agora vou te dar o motivo de número dois. O Cruzeiro foi o primeiro campeão brasileiro da Libertadores após o Santos de Pelé. Nos primeiros 15 anos de disputa do principal torneio continental da América do Sul, os clubes brasileiros não tinham papel de destaque. Até a segunda metade da década de 70, apenas o Santos de Pelé tinha conquistado o título duas vezes. Outros clubes brasileiros somavam boas campanhas, mas no máximo chegavam ao vice-campeonato. Foi o Cruzeiro em 1976 que acabou com essa escrita e colocou novamente o Brasil no pico mais alto da Libertadores, ou seja, colocou o Brasil de novo no pico mais alto da América do Sul, na América Latina. O Cruzeiro foi excepcional. Aquela partida contra o River Plate foi histórica, foi fundamental para a criação de um novo Cruzeiro, foi fundamental para a criação desse atual Cruzeiro. O Cruzeiro mudou de patamar naquele dia e isso foi uma peça fundamental para toda história celeste. Motivo de número 3, galera, é um motivo muito especial para mim, é um motivo que eu bato no peito com muito orgulho, porque o Clube Mineiro é até hoje a única equipe a conquistar o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil e o Brasileiro no mesmo ano. O feito aconteceu em 2003 com o time formado por estrelas de tamanho de Alex e David, além de revelações como o goleiro Gomes e o lateral direito Maicon. Tudo isso sobre o comando do treinador Wanderlei Luxemburgo, aquela tripse coroa, aquele ano maravilhoso, um ano mágico para o Cruzeiro, um ano do Alex talento, um ano de revelações. O Alex é inexplicável. Não há uma palavra que explique o futebol que o Alex fez naquele ano pelo Cruzeiro. Naquele dia o Cruzeiro mudava de seu patamar mais uma vez, representava Minas Gerais cada vez mais forte no cenário nacional. E tem gente que tem coragem de falar que o Atlético é o maior de Minas Gerais. Que é isso, um time que tem tripse coroa, três títulos no mesmo ano, nenhum time no Brasil tem isso. O Flamengo até recentemente teve, mas teve a Libertadores. E o Cruzeiro teve a Copa do Brasil no mesmo ano. Ou seja, a tripse coroa nacional é do Cruzeiro. Motivo de número 4 agora. A goleada e título sobre o Santos de Pelé. Até o meio da década de 60 do século passado, os times de São Paulo e Rio de Janeiro dominavam o cenário nacional. Foi em 1966 que a Raposa, com o time jovem, surpreendeu o clube de Tostão e de Seu Lopes. Galera, cheguei a arrepiar aqui. Só de falar no nome do Tostão e do de Seu Lopes junto. Enfretou o temível Santos de Pelé na final da Taça Brasil, reconhecida pela CBF como título nacional. E não só venceu, como aplicou uma surra de 6x2 no jogo de ida no Mineirão. Na volta, mais um jogo histórico. O clube mineiro chegou a estar perdendo por 2x0, mas virou a partida para 3x2 e se consagrou campeão daquela época. Galera, você podia contar nos dedos, nos dedos, quantos times já ganharam do Santos de Pelé. E aí o Cruzeiro mete 6 no time de Pelé. 6x2. Ninguém acreditava no Cruzeiro. E na volta, mais um jogo histórico. O Cruzeiro chegava a perder de 2x0 fora de casa. Virou para 3x2. Esse time é espetacular. Esse time não pode ser esquecido jamais. Deu um baile. O Pelé, depois desse jogo, quis jogar apenas Copa do Mundo, porque não queria ver mais o Cruzeiro pela frente. Motivo de número 5. Atura ou surta, beleza? O Cruzeiro é o maior time do século XX. Segundo um levantamento feito pela Federação Internacional de Histórias e Estatísticas de Futebol, IFFHS, o Cruzeiro foi eleito o maior clube brasileiro do século XX em competições internacionais. O estudo se baseou no desempenho das equipes em jogos internacionais ao longo do período. Galera, não reclame comigo, torcedor do Atlético, nem do Flamengo, nem do Palmeiras. Reclamem com a Federação Internacional de Histórias e Estatísticas, porque não sou eu que estou falando, galera. Eles que estão falando, nem preciso dar argumentos, que eles dão todos os argumentos aí. Está tudo avaliado em estatísticas. Está na hora de falar o motivo número 6, ou melhor, os motivos número 6. O Cruzeiro revelou Ronaldo Fenômeno para o mundo. Ronaldo Fenômeno que foi eleito três vezes o melhor jogador do mundo. Isso mesmo, não de Minas Gerais, não do Brasil, não da América, não da Europa. Ronaldo Fenômeno foi eleito três vezes o melhor jogador do mundo. E não como foi o Ronaldinho Gaúcho que revelou o time de lá, sem contar a Copa do Mundo conquistada pelo Ronaldo Fenômeno. O Cruzeiro também é o único time em Minas Gerais a ter quatro campeonatos brasileiros. Para falar a verdade, o Cruzeiro é o único time em Minas Gerais a ter um bicampeonato. Falando em bicampeonato, o Cruzeiro é o único a ter um bicampeonato da Copa Libertadores da América. Galera, você aí de casa não concorda com as minhas palavras que o Cruzeiro é sim o maior de Minas. Não só porque eu estou falando, é comprovado. O Cruzeiro é o maior de Minas Gerais. Se você é atleticano e quer me convencer do contrário, pode tentar. Eu desafio você a me dar três motivos. Três motivos reais para que o Atlético seja o maior de Minas Gerais. Porque eu perguntei até o Google. Google, me dê três motivos reais para o Atlético ser o maior time de Minas Gerais. Sabe o que apareceu? O Atlético é o time mais zoado da história do futebol. E isso foi dito não por mim, não pelo Google, e sim por uma revista francesa. Eles deram motivos. Primeiro, não tem estádio. Demorou um século para ganhar a Libertadores. Não tem torcida, tem poucos títulos, não tem bicampeonato e foi humilhado no Mundial de Clubes. Não é segundo eu, galera. É a imprensa francesa. Se eles que nem são aqui do país já sabem que o Atlético é motivo de piada, imagina para quem está aqui em Minas Gerais. Então é isso, galera. Gostaram do vídeo de hoje? Peço a vocês que deixem aquele like. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, caso vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo do canal Camarote Esportivo.